A CIDADE NO BRASIL Sua maior invenção. O Super Omnitrix. Mas como o núcleo de energia não estava completo, nosso ladrão não pode fazer muita coisa. Podemos reconstruir. Isso não é tudo, senhor. Nós temos vídeos do sistema de segurança. Sabemos quem foi. Não. Ele não. Hambúrgueres. Qualquer um menos ele. Eu... consegui. Eu recriei o poder do Omnitrix. Não. Eu ultrapassei. Depois de tanto tempo, eu estou a uma transformação de escapar da maldita forma humana e voltar à minha própria forma. Não tem nenhum galvaniano na lista. E as outras listas estão trancadas. Não tem nada aqui além dos ETs do Tennyson. Problemas? Só um contratempo inesperado. Meu novo Omnitrix ainda está conectado ao banco de dados do original. O DNA do Ben ainda é o padrão. E você ainda está preso? Por enquanto. Só até eu pôr as minhas mãos no Omnitrix original. Posso usá-lo para reiniciar o meu. Então, estarei curado. Você fala como se pegar o Omnitrix fosse uma tarefa simples. Admita o Beedle. Precisamos um do outro. Não. Eu preciso do Omnitrix. E você o quer. É uma péssima base para uma aliança. Não quero mais o maldito Omnitrix. Eu só quero matar Ben Tennyson.